Galera, a gente vai colocar pra vocês a informativa aqui do Morro do Boi, da BR-101, se tá bloqueada, como que tá essa situação. E nesse exato momento a gente vai estar entrando já lá no Bial Balneário Camboriú ao vivo. Seja bem-vindo ao nosso canal Bial Turismo. Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos. Pra deixar vocês informados, galera, a gente tá colocando agora sobre a BR-101. Como que está nesse momento? A gente tá passando os Itapema. Aqui no nosso lado direito é o Plaza Resort, que é Itapema. Logo na frente, Polícia Federal. E a gente vai mostrar pra vocês como que está o túnel. Isso mesmo, o túnel do Morro do Boi que a gente colocou ontem. E realmente estava meio interditado, estava feio ontem, né? Ontem a gente ficou aqui, nesse trajeto que a gente fez aqui, das 7 horas da manhã até... O que? Umas 9? 9, 10 horas? Por aí, galera. Bastante tempo, né? Aqui nesse lado, praticamente é o bairro Ilhota, pertence a Itapema. Logo na frente, como eu mencionei, Polícia Rodoviária Federal, que é a divisa entre Itapema e Balneário Camboriú. O bairro Ilhota, ele faz divisa com o bairro de Estaleirinho. Estaleirinho que vocês conhecem, é bandeira azul aqui na nossa cidade. Vai ter uma passarela aqui na frente. Essa é a divisa entre Balneário Camboriú e Itapema. Muita gente pergunta. Inclusive, aqui no lado direito nosso, tem uma vista incrível. Uma praia espetacular. Não é privada. Aliás, não tem praia privada aqui na nossa região. Você pode deixar o carro aqui no lado esquerdo que o pessoal está vindo. E você percebe que o fluxo... Vamos ver, né? Se o fluxo pro lado sul está mais tranquilo. Vocês já estão observando um hotel. Aqui vai ser um apartamento, na verdade, galera, que você pode adquirir esse prédio aí. E você pode alugar esse apartamento. Nem sei como funciona esse sistema, mas parece ser bem tranquilo. É bem show. Agora vamos ver como é que está aqui a Polícia Federal. Vamos ver como é que está o trânsito. Ontem à noite a gente passou por aqui. Só pra vocês entenderem. Eram mais 11h30. Eu vim fazer um trabalho. E o Morro do Boi estava meio que lento. Porque eles estavam colocando uma carga de areia. Não sei porquê. Se alguém tiver conhecimento de engenheiro, escreve aqui nos comentários. Porque eles colocaram... Parece no outro lado da marquisa. Essa que tem aqui no lado direito. Eles colocaram lá em cima. Estavam descarregando. Não sei se a chuva está afetando a rodovia, né? A BR-101. Mas, enfim. Eles colocaram. Polícia Federal aqui na frente. Super tranquilo. Essa Polícia Federal aqui, galera. Infelizmente, atrapalha um pouquinho o trânsito. O cara está aqui no lado esquerdo, mas está pedindo carona, eu acho. Está esperando alguém, na verdade. O que acontece? Essa divisa aqui, ela atrasa um pouquinho a questão de trânsito, galera. Mas, aqui a velocidade é 100 km por hora. Você que é turista, presta só nessa dica. Muita gente passa por aqui, reduz totalmente a velocidade. Porque, na questão de... Na Polícia Federal, geralmente o trânsito, se não me engano, é 60, é isso? Em alguns lugares, né, galera? Varia bastante, né? Mas é só para vocês entenderem. Agora, vamos ver como é que está o túnel. Aqui na frente. A gente deixou o carro aqui, ó, no lado direito. Aqui no lado esquerdo, o pessoal está descendo tranquilamente. Falando nisso, temperatura 28 graus, sensação térmica maior do que 28, quase 30. Está quente, hein? Está abafado. Mas o sol não apareceu. Imagina se aparecesse. Não choveu hoje, hein? Só para vocês entenderem. Hoje estava bem tranquilo. Aqui bastante barro, ó. Cedeu ali aquela marquise. Aquela marquise não, aquela mureta, né? E aqui a gente já percebe. Ó o movimento aí, galera. Vou passar mais devagar aqui. Para vocês perceberem como que está. Ó, eles estão botando pedra para não ceder, galera. Eu imaginei. Porque o estrago está sendo tão grande. Olha aí, gente. O estrago está sendo tão grande que está descendo pedra. Ó, e tem o pessoal do jornal ali também, ó. No lado direito, galera. No lado esquerdo, olha a quantidade. No lado direito, deixa eu parar mais devagar. Para vocês perceberem o jornal aqui, ó. A câmera aqui, ó. Está dando um ok aí. A gente só vai filmar o final do túnel ali. Para ver como é que está também a questão do lado esquerdo. Esquerdo não, desculpa. Direito. Eu acho que isso também tem problema. Esse é o túnel. Esse túnel aqui facilitou muito, para quem não sabe. Antigamente a gente subia e descia aqui por cima, né? Acho que está bem tranquilo. Eu acho essa imagem fantástica, tá, galera? Ó, sabia? O lado direito, ó. Mas, enfim, galera. Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Só informativo para vocês, tá? Obrigado por quem está curtindo, comentando, se inscrevendo. Seja bem-vindo. Bial Turismo, esse canal. E o nosso canal, Bial Balneário Camboriú, ao vivo também. E Balneário Camboriú. E segue a gente no Instagram, Bial Turismo YouTuber. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.